E aí, Lux aqui. Bom galera, este é o episódio 4 e 5 do anime Sejamuzou. Caso você ainda não tenha visto os episódios anteriores, vai estar passando no card e no primeiro comentário fixado. Alguns dias depois, Brody avisa que vai dar um dia de folga pro garoto. Lucel nota que realmente nunca teve férias desde que começou o treinamento. Mas ele não tem nada pra fazer. Brody dá a ideia dele ajudar a cortar alguns monstros. Dito isso, ele vai até o açougue da guilda. O cara agradece por ele ter vindo ajudar hoje e se apresenta como Galba, o irmão mais velho do Gugar. Ele tira o monstro javali de dentro de uma bolsa mágica, deixando o garoto surpreso com aquele item de um mundo de fantasia. Galba pede pra ele prestar bastante atenção. Primeiro eles devem tirar a pele do monstro. Depois abrem a barriga e tiram as entranhas. E voilá, a carne está pronta. O garoto questiona se usam toda a carne que ele prepara no refeitório. Galba responde que não. Eles mandam parte para outras guildas e açougues da cidade. Lucel pergunta se a sua presença ali não vai atrasar o trabalho. Mas o Galba diz que ele não precisa se preocupar. O Brody manda ele ali porque eles recebem todos os tipos de monstros. E ele quer que o garoto veja o ponto fraco deles e aprenda as melhores maneiras de atacar. Lucel fica feliz ao ver que o Brody estava pensando nele. Mas se desespera ao perceber que o instrutor quer aquele lute contra monstros. Galba diz que o Brody deve achar que aquele treinamento vai ajudá-lo a sobreviver. Hoje em dia, não tem muitos novatos que levam os preparativos a sério como Lucel. O garoto alega que é porque ele não quer morrer. Mas o Galba diz que isso vale para todos os aventureiros. Porém, ultimamente muitos andam tentando vir heróis. Eles vão correndo para a batalha e acabam morrendo num piscar de olhos. Mas graças ao Lucel, a taxa de mortalidade dos aventureiros diminuiu. Mas enfim, está na hora do garoto tentar preparar o monstro coelho. Ele sabe que o monstro está morto, mas ainda fica hesitante. Galba tenta acalmá-lo, dizendo que ele pode ir no seu tempo. O garoto toma coragem e começa a fazer o trabalho. Ele não gosta do cheiro de sangue que está preenchendo o seu nariz. E nem da sensação de tocar carne fresca. Mas ele precisa fazer aquilo para sobreviver. Mais tarde, Guga pergunta como foi no açougue. Ele responde que sente muito mais gratidão pela carne que come agora. O cozinheiro avisa que é melhor ele se trocar para o jantar. O garoto nota que suas roupas estão sujas de sangue. Enquanto ele está lavando suas roupas, Nanayla aparece perguntando se ele está bem. Visto que ele está meio pálido. Ele até responde que sim. Mas quando ele olha para a garota, começa a lembrar do monstro coelho. Ela ouviu que ele foi no açougue hoje. E quer saber se foi a sua primeira vez. Ele afirma que sim. Ela sabe que deve ter sido difícil. E ele deve estar bem mais cansado do que se dá conta. Às vezes acontece o mesmo com os novos aventureiros. Eles acabam ficando empolgados pela primeira batalha. E mesmo que matem monstros sem hesitar, quando estão sozinhos bate o cansaço mental. E é por este motivo que ela veio vê-lo. Ele agradece e pede para ela segurar sua mão mais um pouco. O jantar desta noite é ensopado de coelho preparado por ele mesmo. Mas para acabar com a noite, Guga avisa que ele precisa tomar a substância X. No dia seguinte, o garoto acha que é legal ter outro dia de folga. Mas ele não tem nada para fazer. Ele notou que o sistema de nível daquele mundo é como qualquer jogo de RPG. Quanto maior seu nível, mais difícil se torna de upar. De repente, ele é agarrado pela Nanaela e pela Melina. Para completar, Mernell aparece dizendo que falta conhecimento para o garoto. Então Brody pediu para que elas dessem aula para ele. Nanaela trouxe a enciclopédia dos monstros, o índice de repreensão dos monstros e o catálogo de materiais de criação de armaduras. Já Mernell trouxe livros sobre as leis, religiões e mitologias de cada país. Enquanto que a Melina tem tudo sobre verduras, cogumelos e frutas e medicina para novatos. Ele escolhe começar pelos livros da Mernell. E elas vão embora deixando para Nanaela assumir o papel de professora. A garota conta que o Brody pediu para ensinar para ele conhecimentos mais práticos do dia a dia. E elas acabaram ficando curiosas e se perguntando por qual conteúdo ele teria interesse. O garoto pergunta se realmente está bem ela gastar tanto tempo com ele. Ela responde que sim, aquilo também faz parte do seu trabalho. Ela começa ensinando a localização da cidade de Meratone da República de São Churule. Aquela república é administrada pela Guilda dos Curadores. E conta também que São Churule é o único lugar do mundo que aboliu a escravidão. Assim ele começou a estudar em seus dias de folga. Treino, cura, estudo e tarefas mantinham ele bastante ocupado. Enquanto ele vê a placa dos ganhos da Guilda deste mês, Melina e Mernell ficaram coladas nele. Deixando o garoto todo corado. Vendo que ele está com vergonha, elas começaram a fazer cosquinha em seu corpo. Com o pretexto de que ele precisa socializar. Melina nota que as roupas dele estão apertadas. Então ele vai fazer compras junto com a Nanaela. E eles se divertiram bastante escolhendo as roupas. No caminho de volta, ele escuta alguém gritando e sai correndo para ajudar. Chegando em um beco ele encontra a Mônica caída no chão machucada. Horas mais tarde a garota acorda e questiona o que aconteceu. Ele conta que a encontrou no chão coberta de sangue. E apesar de usar magia de cura, não teve efeito. O que fez ele pensar que poderia ser veneno. Então ele usou magia de desintoxicação e ela se recuperou. O garoto pergunta se alguém tentou matá-la. Nanaela diz que provavelmente foi algum mercenário contratado. O garoto fica se perguntando quem pagaria para fazer algo assim. Mônica alega que pode ter sido curadores. Uma amiga dela foi tratada numa clínica de cura. Mas como não tinha dinheiro para pagar a conta, ela foi vendida como escrava. Lucel pensava que a escravidão fosse proibida naquela república. Mônica diz que realmente é, mas não em outros países. Ela se opôs ao caso publicamente. Então pode ter sido retaliação. O garoto com raiva pergunta que tipo de curador poderia ter feito aquilo. Mônica acredita que foi o Betaculi. O curador que opera a maior clínica de Meratone. Com medo da garota ser atacada novamente, ele pede para que ela fique na guilda de aventureiros por enquanto. E ela agradece pela ajuda. Horas mais tarde, Mônica vai até o refeitório perguntar para o garoto quanto ela deve por ele ter salvo a sua vida. Ele nota que ela está meio pálida porque pensou que ele iria cobrar um valor absurdo pela cura. Mas ele apenas diz que ela sempre foi muito gentil com ele. Então ela já retribuiu o favor. A garota fica muito agradecida. Um mês depois, o homem que atacou a Mônica foi preso. Mas nenhuma ligação entre ele e o curador foi descoberta. E como o caso ainda não foi encerrado completamente, Mônica continua na guilda de aventureiros. Mas agora como trabalhadora. Dois meses depois, Brody vai até o Luciel porque tem aventureiros à beira da morte. Chegando lá, ele nota que tem vários aventureiros machucados. Brody leva ele até o quarto onde estão os casos mais graves. E como ele ainda não consegue usar nenhuma magia de alto nível, ele precisa usar magia várias vezes para conseguir curar apenas uma pessoa. O que acaba fazendo ele gastar quase toda a sua mana. Mas o Brody lhe dá uma poção mágica de recuperação. E o garoto continua usando magia de cura e desintoxicação até conseguir curar todos. O que acaba fazendo ele desmaiar de exaustão. Horas mais tarde, ele acorda em seu quarto. E nota que a Nanaela ficou cuidando dele. O garoto está contente por ter conseguido salvar várias pessoas. Mas como ele não conseguiu salvar todas, doeu bastante. Finalmente, completou um ano que ele está na guilda de aventureiros. Ele abre a sua janela de status e já se tornou curador de nível 3. Ele vai até o Brody se despedir e agradecer por tudo que ele fez. E apesar de já ter se passado um ano, ele ainda não conseguiu acertar nenhum ataque no Brody. O instrutor alega que eles têm nível de experiência e status muito diferente. Perguntando por que ele não aceita trabalhar ali com a Mônica. Entretanto, o garoto recusa porque ele quer aprender novas magias de cura para salvar mais vidas. Por este motivo, ele vai tentar entrar numa clínica de cura. E algum dia abrir uma clínica que não coloque ninguém em falência. Chegando na guilda dos curadores, ele encontra a Cururu que está de mau humor por ele ter levado a Mônica para a guilda de aventureiros. Mas ele diz que pelo menos a vida da Mônica não corre mais perigo. E pede para renovar o seu cartão de curador. Após ver os novos status do garoto, Cururu fica abismada. Perguntando qual treinamento, onde ele esteve e que tipo de vida ele levou neste tempo. Ele faz um breve resumo de tudo que passou na guilda de aventureiros. Depois de ouvir tudo, Cururu questiona se ele tem algum tipo de tara ou se ele é masoquista. Mas o garoto queria apenas melhorar suas habilidades de defesa para não ser morto. A garota diz que ele pode melhorar seu cartão para o rank C. Porém, a taxa que ele precisa pagar fica mais cara. Mas também pode comprar novos livros como o de Curenhara que é liberado no rank C. Ele pergunta quanto custa isso tudo. Cururu diz que são 90 moedas de prata. O que não cabe no seu orçamento agora. Mas o Brody aparece pagando a moeda de ouro para transferir o garoto para a guilda de aventureiros por mais um ano. E agora ele será contratado como residente fixo da guilda de aventureiros. Ele não pensa muito e aceita a proposta do Brody. Ele volta para o seu quarto para deixar seus três novos livros de magia que ele pode aprender neste ano. Brody bate na porta chamando ele para o jantar. Chegando no refeitório, o garoto fica surpreso porque prepararam uma festa de boas-vindas. E mesmo durante a comemoração, Guga avisa que ele precisa tomar a substância X. Lucien então faz um discurso agradecendo por tudo. Alegando que fará de tudo para curar os aventureiros. Logo em seguida ele bebe a substância X. Baza em seu grupo se aproxima do garoto. E pergunta se por um acaso, razão do destino ele gosta de homens. Ele fez aquela pergunta porque o Lucien nunca nem tentou dar em cima de nenhuma das recepcionistas. O garoto diz que nunca deu em cima de nenhuma delas porque tem medo do que o Brody poderia fazer. E no ano passado ele esteve tão focado em aumentar suas chances de sobrevivência que nem teve tempo para isso. Sekiro te avisa que da próxima vez vai levá-lo para curtir a noite. O que acaba deixando o garoto interessado. Mônica vai até ele perguntar como foi na guilda de curadores. Ele responde que a cururu parecia estar bem. E até rola aquele clima da hora entre eles. Mas acabam ficando com vergonha. Enquanto isso, um cara está reclamando que a sua renda e o número de escravos é apenas a metade do ano passado. Um de seus lacaios diz que é devido a um curador afiliado à guilda de aventureiros. No outro dia, o mesmo cara vai atrás do Lucien na guilda. O cara se apresenta como Botaculi. Ele lembra que é o mesmo cara que a Mônica acredita estar por trás de quem atacou ela. Botaculi, na maior cara de pau, ordena que ele deixe a guilda de aventureiros para trabalhar na sua clínica. Mas o garoto simplesmente recusa. O cara com raiva alega que desde que ele veio para esta guilda, o número de pacientes que frequentavam a sua clínica caiu drasticamente. O garoto aponta que isto deve estar relacionado com a maneira que ele atende seus pacientes. O que deixa o Botaculi ainda com mais raiva porque o Lucien praticamente afirmou que a sua clínica tem um mau atendimento. O garoto resolve então tentar expor a natureza do Botaculi. Ele pergunta que tipo de tratamento o cara oferece quando um paciente é mordido por um lobo da floresta. Botaculi responde que usa cura superior pelo preço baixo de 30 moedas de ouro. Lucien questiona o que acontece caso o paciente não consiga pagar. O cara diz que sempre consegue dinheiro de quem o deve. E o garoto joga na roda dizendo que ele vende as pessoas como escravo para outros países. Além de que um ferimento leve poderia ser tratado por cura ou cura melhorada. O cara responde que usa cura superior porque não gasta seu tempo em algo que não vai lhe render dinheiro. Mas o garoto acha que em algum momento o Botaculi talvez tenha sido um curador respeitado por todos. E resolve tentar tocar o coração dele. Perguntando se ele nunca pensou que as pessoas que ele vendeu como escravos tem famílias. Botaculi fica com mais raiva e manda seus lacaios aniquilarem o garoto. Mas o Brody chega impedindo eles. E questiona se ele deveria investigar a clínica do Botaculi. O que faz o cara sair correndo cagado de medo. Já na sala principal, Brody avisa que alguém mandado pelo Botaculi pode vir atrás dele. Então a partir de hoje ele não vai mais treiná-lo como curador. Agora ele será treinado como cavaleiros e gladiadores. Mas o garoto afirma que é apenas um curador. Brody alega que ele não precisa se preocupar. Ele só vai ser treinado com o dobro da intensidade de antes. E vai ter um aumento de tamanho nas suas refeições e na dose da substância X. No treinamento ele continua apanhando pra caramba do Brody. Todos vendo ele treinando acham que ele é um curador zumbi masoquista. E o apelido realmente pegou. Mônica conta que ele está influenciando os aventureiros. E todos estão vindo para participar do treinamento. Graças a isso a taxa de sobrevivência também aumentou. De volta no campo de treinamento, Brody pergunta se ele consegue usar magia de barreira. O garoto confirma que sim. Se equipando com magia protetora. Brody joga ele contra o chão e nota que a magia realmente é eficiente. Afinal de contas ele não ficou inconsciente mesmo recebendo aquele ataque. Para o treinamento de hoje, Brody pede pra ele usar uma espada e um escudo. E conta que durante o ano passado eles criaram a base física do garoto. E mesmo que ele não tenha nenhum talento natural, Brody quer ele como aprendiz. E alega que ele está temporariamente proibido de conferir seus status e níveis de habilidades. O garoto nota que o desempenho que o Brody espera dele está muito longe da sua condição atual. E é por isso que ele vai dar tudo de si neste treinamento. Assim ele passou vários dias treinando com o Brody. Enquanto isso, Botacoli está puto da vida porque o Luciel está cobrando apenas uma moeda de prata por uma hora de tratamento. Então ele prepara mais um plano maquiavélico para tentar tirar o garoto da guilda de aventureiros. É galera, será que o Luciel vai conseguir continuar levando sua vida tranquila neste mundo? Se quiserem a continuação desse anime deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!